Brasil Esse é um dos jeitos que se pode encontrar o ouro usando um aparelho detector de metais. Estima-se que todo o ouro que aqui se encontra pode chegar a 10 toneladas. Por ser uma propriedade privada, precisa de autorização para garimpar. Utilizando o aparelho desta forma, vou à busca de algum sinal. Se a numeração do aparelho for menor que 50, indica que o objeto enterrado é feito de ferro. Uma chave, provavelmente de algum equipamento perdido. É um dos jeitos que se encontram. Outra chave, muito utilizada para apertar as ferramentas de garimpo. Um disco que é utilizado para cortar pedras. Cinco, duas. Tchau, tchau. Um tipo de pote de metal serve para guardar o ouro. Estava animado, porém não havia nada de valor dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um crucifixo de ouro perdido por algum garimpeiro. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Notem que o aparelho acusou um metal não ferroso quando a numeração atinge mais que 90. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.